Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês Torcida do Bahia chora com inveja Fortaleza atropela o Juventude e bota um pé na Libertadores E mais, imprensa exalta a atuação e destaca o coletivo Maior do Nordeste, Leão faz história e confirma a melhor campanha de um time nordestino na Série A Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora então já sabe Papou com o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor Eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje Porque é o seguinte, infelizmente hoje pela manhã não foi possível trazer o vídeo da i5 e meia da manhã Primeiro que eu não consegui gravar o vídeo de madrugada Segundo que teve a corrida do Lion Fui correr, fiz os 10KM, sofrido mas fiz Tá aqui a medalha, inclusive quero parabenizar a organização da corrida Ao Fortaleza que fizeram um evento muito bacana Mais de 5 mil corredores Foi incrível e você pode ter acesso às fotos e os vídeos deste evento Nas redes sociais do clube Que venham mais eventos como estes É muito importante o Fortaleza realizar este tipo de evento Pra que os torcedores possam desfrutar cada vez mais destas possibilidades Junto ao clube A corrida do Lion foi um grande sucesso Se inscreve no canal, tá galera? Dá essa força pra gente, pega o link Manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza Esse vídeo provavelmente não vai render Porque tá saindo sete da noite E daqui a pouquinho, às oito e meia Estaremos ao vivo Nossa live tradicional, certo? Hoje um pouco mais tarde Porque estão tendo outros jogos aí Que acabam atrapalhando, né? A movimentação do torcedor no YouTube Então eu faço convite pra você colar com a gente Tanto nesse vídeo Como também na live das oito e meia da noite A bancada vai estar completa Vai ser bem legal O link já está criado Ativa o lembrete e cola com a gente Rapaziada, antes de eu trazer as 500 milhões de informações e manchetes Sobre a vitória do Fortaleza por 3x0 pra cima do Juventude Tem um negocinho aí que separaram pra mim Passaram o dia enchendo meu saco PM, reaja a isso PM, vê isso PM, saiu isso aqui O cara é teu amigo Bom, vamos lá Chegou pra mim um corte do João Bahia E eu queria muito reagir Eu não vi esse corte ainda Tá? Não vi Vou ver agora pela primeira vez Mas já me adiantaram Que é um choro, certo? Um choro de inveja Então vamos dar uma assistida E tentar entender um pouco do que se trata Esse choro aí Da torcida do Bahia com relação A um Fortaleza A gente sempre fala Que o Fortaleza inveja o Bahia E que o Fortaleza quer ser o Bahia E que o Fortaleza olha pro Bahia com olhares De inveja E isso começou quando o Marcelo Paes Foi introduzido na presidência do Fortaleza E olhou o modelo que o Belentani fazia no Bahia Sempre muito sensato Administrativamente perfeito E Marcelo Paes Pegou tudo aquilo que era bom E levou pro Fortaleza Só que o Bahia de Belentani Por soberba Por falta de expertise Por saber lá Deus o que Não copiou O que o Fortaleza faz de melhor Que é o resultado esportivo Pois bem Guilherme foi a uma entrevista No ESPN E falou muito de que O orgulho de que se tem Em morar em Salvador Em ter um lugar Onde se firmar E treinou o maior clube do Nordeste O clube do coração dele Essas coisas todas Encheu a torcida do Bahia A torcida do Bahia Ficou com o ego inflado Eu também Acho que são boas declarações E falou muito também Do próprio Marcelo Paes No Fortaleza Dizia Olha o Marcelo Ele está num clube excelente No Nordeste Ao Fortaleza Ele fez um trabalho muito bom E deu muitas aspas Ao que o treinador Ao que o presidente do Fortaleza Faz de melhor hoje No seu time A fronte do Leão do Pici Aí a gente para e pensa O Fortaleza se tornou SAF É uma SAF de modelo Onde os pais é o cabeça E essa SAF do Fortaleza Ela ainda não tem um investidor O investidor é o pais Mas ele quer uma empresa Para poder fazer essa parceria Para poder injetar dinheiro Para poder injetar expertise E tudo mais Mas só que não é qualquer empresa Que o Paiva quer O Paiva quer o Grupo City Ele quer algo muito similar ao Grupo City Bom, vamos lá Vou tirar aqui o corte do João E vou conversar um pouquinho com vocês Sobre algumas coisas que ele falou aí De maneira bem rápida Eu acho que carece Algumas informações Ao nosso queridíssimo João Bahia Um abraço para ele É nosso parceiro aqui do Expresso Mas sinceramente Tudo bem que o Marcelo Paes já disse Em algumas entrevistas Citando o Belly Tane Mas se o modelo era tão bom E aí o próprio João faz questão De enaltecer a soberba do Bahia Que não conseguiu pôr em prática Com relação ao resultado esportivo E o Fortaleza conseguiu E hoje eles tentam se espelhar No resultado esportivo Que o Fortaleza tem conseguido É aquilo que o Marcelo Paes fala O orgânico Não vou dizer que o Bahia fez isso Mas tem muito time por aí Que teve que se vender Vender sua SAF Para salvar-se não e a falência E vamos combinar que O torcedor do Bahia Precisa descer um pouco do salto Eu acho que essa questão Do dinheiro Do Grupo City Nem parece que o Bahia tem nome Parece que é Grupo City Esporte Clube É Grupo City para lá Grupo City para cá Não se fala mais o nome Do Esporte Clube Bahia O que eu acho uma pena E acho que tem que ter muito cuidado Também para não ser ultrapassado Pelo Vitória Nesse retorno do Brasileirão Porque está se encaminhando Para isso acontecer Caso o Bahia não tenha cuidado Acho que o Vitória não cai Para a Série B Mas com relação ao que o João falou Cara, eu acho que fica Um pouco de inveja Da torceira do Bahia Justamente nesse ponto Do resultado esportivo Que foi algo que o João Engrandeceu aí Enalteceu no vídeo dele Não entendo Não sei de onde ele tirou Essa questão de que O torcedor do Fortaleza Ou o próprio Fortaleza Tem inveja do Bahia Apenas porque o Marcelo Paes Foi pegar Umas questões com o Belintani Para pôr em prática no Fortaleza O Marcelo Paes conseguiu Fazer as coisas arem certo O Belintani teve que vender O Bahia para o Grupo City E que foi muito bom Não estou diminuindo aqui Acho que foi muito importante Para o Bahia O Grupo City trouxe Muita coisa bacana Para o Bahia E de fato Fortaleza busca Um investidor similar Ao que o Grupo City Faz no Bahia E a gente sabe Que vai ser muito difícil Pela questão da SAF Do Fortaleza Ter uma SAF minoritária Então corram atrás Entendeu? Torcida do Bahia Bahia Grupo City Sei lá Como é o nome do time agora Corram atrás aí De conquistas esportivas Tal qual o Fortaleza Porque esse ano No grande ano de investimento Do Grupo City O Bahia não ganhou Nada Ganhou Foi um bucho gigantesco De 4x1 aqui no Castelão Para o Fortaleza Eu quero a tua opinião Comenta aqui abaixo Um abraço aí Para o João Bahia Tamo junto Mas Eu não entendi muito bem Essa questão Da inveja aí não Acho que vocês tem que descer Um pouquinho do salto A soberba de vocês Tá muito alta Cara Quando é que vocês vão aprender Será que na próxima temporada Vocês conseguem entender isso Enfim Tenham cuidado aí Senão vocês fazem até a vaga Na pré-Libertadores Tá Bom Vamos às notícias de hoje Porque com a vitória O Fortaleza está virtualmente garantido Em mais uma Libertadores É a terceira vez Em 4 campanhas Que o Voivoda classifica O time para o torneio No ano que não foi Para a Liberta Pela Série A Chegou a final da Copa Sul-Americana Ou seja Juan Pablo Voivoda O maior técnico da história Do Fortaleza Conseguindo mais um feito Extraordinário Com o Fortaleza O Leão Se tornou o nordestino Com a maior pontuação Na Série A Nos pontos corridos Após vencer o Juventude Por 3 a 0 60 pontos Em 2024 O Vitória de 2013 E o Esporte de 2015 Fizeram 59 E aí depois Só dá Fortaleza Em terceiro Em 21 com 58 Em quarto Em 22 com 55 Em quinto Em 23 com 54 Em sexto Em 2019 com 53 Cadê o Bahia? Estou procurando Não estou encontrando Enfim Mas está aí O Fortaleza Carrega o Nordeste Nas costas É certamente No momento A maior equipe Do Nordeste Isso é muito importante A imprensa Fez uma série De manchetes emblemáticas E destacou O coletivo Do Fortaleza Na vitória Sobre o Juventude Os destaques Na visão da imprensa Foram Moisés Que teve nota 8 O Mancuso Que teve nota 8 E o João Ricardo Que também teve nota 8 Aí eu te pergunto Qual a tua avaliação Da atuação Do elenco tricolor No jogo de ontem Comenta aqui abaixo Lembrando também Que o Fortaleza Voltou a vencer Como visitante Na temporada Após 6 jogos E isso é fundamental Para a sequência Final do campeonato Com isso A vaga na Libertadores Está mais do que Encaminhada Mas PM Como é que está Essa questão da pontuação Explica aí pra gente Bom, vamos lá Quais os cálculos Para o Fortaleza E para a Libertadores Segundo a diretoria A projeção era de 64 pontos O Leão está portanto A 4 pontos De distância Ele precisaria Só mais 4 pontos Nos 6 jogos restantes Da competição Vamos lotar Sábado que vem Contra o Vasco Para ganhar E ficar apenas Um pontinho De bater essa marca Dos 64 pontos Fortaleza Que inclusive Teve aspectos positivos Destacados Na histórica vitória Sobre o Juventude Matéria lá Do Diário Nordeste Que fala o seguinte O time teve uma grande Atuação coletiva Com todos os setores Funcionando bem E a demonstração De futebol Consistente e efetivo Rapidamente foi possível Perceber que o Fortaleza Era o time mais organizado Melhor treinado E mais lúcido em campo Isso é perfeitamente Ilustrado em todos os gols Que saem em jogadas Construídas De maneira Coletiva Essa facilidade Do coletivo Para que as individualidades Pudessem sobressair E se sobressairam João Ricardo Super seguro Mancuso muito bem Cusevite além do gol Teve uma atuação de destaque Tinga entrou muito bem Rosseto Hércules e Martínez Fizeram o meio de campo Fortaleza funcionar E o Moisés Foi o principal destaque No setor ofensivo Concorda com essa análise? Já comenta Aqui Abaixo Tá? Uma manchete lá Do blog do Camps Fortaleza ganhando juventude E entra pra história Com a maior pontuação Do futebol nordestino Na série A E o José Cunha Sempre traz um vídeo Muito bacana E vou trazer aqui pra tela Pra gente ver A análise do nosso companheiro José Cunha Do futebolense Dia 17ª rodada Quando venceu o Cruzeiro Fora de casa O Fortaleza é top 3 Do campeonato brasileiro Chegou a liderar a competição Mas quase que confiscou Essa terceira posição Apenas atrás de Botafogo E Palmeiras Fortaleza não está nem Entre os 10 maiores Investimentos Do campeonato brasileiro Mas chega a essa 32ª rodada Com chances matemáticas De título Muito Mas muito próximo De mais uma Libertadores da América Que seria a terceira Nos últimos 4 anos Com os 3 a 0 Sobre o Juventude Fortaleza chega a incríveis 60 pontos Ultrapassando a campanha Histórica De 2021 Quando terminou o campeonato Com 58 pontos Fortaleza já tem 60 pontos Faltando 6 jogos Pro fim Desta série A Bom turma É isso Videozinho rápido Dá essa força pra gente Tá Cola na live 8h30 da noite O link já está criado Valeu falou E tamo junto Tchau 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 Tchau